MÚSICA Fala Brasil, fala Bruna Errei Fala galera, Rafa tá aí Eu também acho que vai ter rage porque eu sou noob O que tu acha dessa corrida aí Rafa, da foto Eu tô feliz, eu acho uma corrida Acho que é uma corrida ousada E eu tenho uma estratégia já traçada na minha cabeça Vamos ver como é que ela se desenrola Entendi, vambora, jogar Quando a partida começar, eu volto Caraca Eita, fala aí A estratégia é pular, tentar sobreviver A queda e dar um rolé por Los Santos De bike Aí a queda, eu morri, eu já morri Caralho, todo mundo morreu O cara não morreu A estratégia foi pra casa do caralho De novo, de novo Onde é que tem que pegar esse checkpoint? Ali em cima do, no meio do prédio Ah tá, já vi, já vi, já vi ali Que prédio, eu tô perdido Já vi, já vi, ai, ai Merda, me fodi Acertei Nossa, cês pulou Como é que eu vou chegar lá, cara? Tem que fazer um glitch, Rafa Vou te ensinar agora, hein? Cê vai empinando a bicicleta Pra essa direção, entendeu? Que absurdo Acertei o miserável Tá confuso isso aqui, cara Calma, 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 calma Bruno, ai Bruno, Bruno Gameplay Não, cacete Não, cacete Cacetobo De agulha Ultra hard isso aqui, cara Que escolheu essa porra Dessa corrida Esse foi um filho da puta Que escolheu essa corrida Desgraçado Cês só me chamam pra roubada, cara Nunca vi Irmão Vamos dar rage kit logo Foda-se Não, não, não Desculpa Vou pegar agora, hein? E a lata no prédio Vou pegar agora, vou pegar agora Vou pegar agora Eu sou pirata, pô Vou pegar, vou pegar, vou pegar Eu também sou Mas vamos lá Ah, cara Isso é ilusão de ótica Na minha cabeça Tá parecendo que eu vou conseguir Aí eu paro de empinar Eu tô longe pra caralho Ah, eu não fiz isso, cara Cara Eu acho que cê fez, Doc Cara, eu acho que o Doctor Vai terminar a corrida Antes de eu chegar ali, tá ligado? Puta, peguei o checkpoint, filha da puta Tem uma etapa dificílima Ah, que ótimo Mais difícil do que pegar esse checkpoint Ah, não, fudeu Esse checkpoint é impossível, cara Na minha tela Eu tava exatamente em cima dele Como é que eu não peguei? Eu não sei Como é que pula com a bicicleta? Ah, aprendi agora Rafa, defo Cê sabe que empinar a bike ajuda, né? Sei, mas eu não sabia pular com a bicicleta Fando sério? Sério É porque eu vivo de bicicleta De um lado pro outro no jogo, o Doctor É mesmo? É mesmo Caralho, eu vou cair perfeito agora Agora, moleque, que que é isso? Eu calculei mais pra frente a minha queda E desci perfeito Que que é isso? É mesmo, é? Peraí, pega aqui Beleza, eu tô mal Mas vamos na corrida de recuperação Ah, não Caraca, que voz escrota que eu fiz a minha Não Não, cara Pior que a minha não foi, cara Eu pareço o Zed da Loucademia de Polícia Ah, morri Não, não acredito Zed Você tá em que lugar, Bruno? Tô junto contigo aqui nessa porra Dessa linha de chegada de cabeça pra baixo E eu, Rafa? Não vai perguntar, não? Ah, você eu não quero saber Você é meio óbvio Eu não preciso perguntar Ai, ai, ai Foi, foi, foi Não freia, Bruno! Merda! Eu consegui passar um negócio e morri de burro, cara Que idiota que eu fui Ah, Jesus Puta, e volta aqui pra trás Que merda Que burra é dislike, cara Ai, tu se amarra nessas corridas não, Rafa? Ai, consegui Adoro Oh, yeah, motherfucker Porra, se eu pudesse eu faria isso o dia inteiro Eu largava tudo que eu tenho pra fazer E só fazer isso Tem que ficar o dia inteiro fazendo uma Eu consegui Caralho, vai deixar essa gastação assim, Rafa? Ah, vai deixar, né? Vou falar o que? Estou mentindo? Caraca Estourou um... Estourou um... Sei lá E eu tô em segundo, hein? Que que é isso? É sério? Caraca, eu tô em segundo, rapaz Que crazy isso Vou te passar, hein, Claudio Ah, cara É, eu tô quase acabando já Tá o checkpoint de a gente chegada ali na frente Caraca, esse negócio de humilhar Tu tá vendo isso? É que eu sou pirata, tá ligado? Mas vai fazer o que, cara? É mentira? É mentira? Não é? Então, contra fatos não é muita discussão, né? Não sei pra onde tem que ir Mas eu vou pegar um caminho Eu acho que ele mandou Ele fez isso aqui Você pode pegar o caminho que tu quiser, tá entendendo? Acho que é mais ou menos essa pegada Ambos são difíceis É, o caminho que eu quero é não fazer a corrida Tem como? Tem, é só você pegar o celular Só quem pegar a mão Ai, ai Fica feio, né não, Rafa? Fica feio, fica feio Caralho, eu tô com um travado Pelo menos eu não tô aparecendo na tela de vocês Então eu posso ficar fazendo qualquer coisa E só fazer comentários aleatórios E vocês nunca vão saber se eu tô fazendo alguma coisa ou não Ah, tá falando sério? Não Acabei, acabei, Brasil Ah, tem um filho da puta, Claudio Que que é isso? Bom, eu morri, mas eu acho que eu consegui pegar o checkpoint Deixa eu ver Peguei, oh yeah Oh yeah, tá tranquilo Ah não Você tá brincando comigo Tu tá vendo que eu tô em segunda, né, Claudio? Tô vendo, tô vendo Ai, o boneco não pulou, cara Tem vezes que ele dá um delayzinho assim e não pula Isso é uma merda Isso é horrível Passei aquelas barraquinhas de fruta Tava pra pegar o negócio ali do outro lado A barraquinha de fruta é foda Peraí, pulei isso aqui, beleza Aí, eu tô maneiro, hein Acho que eu tô evoluindo Nessas corridas de ultra hard Tanto que eu me fudi já Caralho Peguei a posição Caraca, eu falei a posição, cara Que que tá acontecendo hoje? Que que tá acontecendo, rapaz Que que é isso, rapaz? Melhor eu calar a boca Essa barraquinha de fruta aqui tá foda Passei Oh, yeah Peguei o checkpoint Mas um cara tá na minha frente Eu não vou aceitar isso, não Rafa de foda? Ah, Rafa de foda Eu sou meio foda Eu sou meio foda Tá aqui o lugar É verdade Eu vi Tu não me avisa não, né, Doctor? Que tem um buraco ali Poxa, é que eu fui no fluxo Caralho, eu perdi mais uma porra de posição, cara Que que é isso, rapaz? Ó, eu vou te dar a dica no último, hein Que os caras todos vão errar Tá, beleza Eu queria essa dica Eu vou aceitar Eu não costumo aceitar a dica, não Mas eu quero pegar a posição Aí fica difícil Ó, quando eu tiver aparecendo A linha de chegada no mapa Você me avisa Tá Ah, um arrombado E aí, Rafa Tá como aí? Frustrado Frustrado A vida é uma merda É a palavra que mais define o meu humor no momento Recomendo você comer um burrito Mais um? Porra Aí eu vou ficar frustrado com falta de ar E com colesterol alto É Calma aí, calma aí, calma aí Oh yeah Tá, tá aparecendo ali agora Vai pra frente Passa desses verdes e já pula direto É lá embaixo? Não, é ali na frente, tá vendo? Não Tá Tá, vai pelos verdes Ah Passa pelo branco Ah Vira aí o branco Faz o caminho Calma aí E aí, passei Aí você já pula Ah tá, já vi Vou pegar um Pegar um Aqui dá de onde eu tô? Acho que não sei Tem que dar um pulo pra frente Burrito é uma comida ingrata Não consegui pular, cara Não acredito, merda Tá, então faz o caminho completo mesmo É recomendável Porra, tu me fudeu nessa dica, hein, Doctor É Tu não contou com a minha falta de habilidade não Consegui dar o pulo ali Era pra você ter contado com ela Acontece, acontece Peraí, vamos lá Não quero terminar em quarto não Bruno, freia Meu Deus Meu Deus Não Ai Ai, tu viu que essa tirou um fino, né Calma aí, calma aí Devagar Ai Esse filho da puta não pula, cara Passando fino de novo Que isso Oh, oh Hold up Ei Oh yeah, gostei, hein Deixa eu agora ver em que lugar o Rafa de Fado está Vamos ver Não, para Não fica me olhando, não Peraí Você é em que lugar, Rafa? Não Rafa, tu quer que finalize o vídeo? Por favor Vai ficar melhor Eu fiquei em terceirão Claudio ficou em primeiro Mas isso a gente já sabia E o Rafa de Fado ficou em que lugar, Rafa? Eu não quero falar sobre isso Não fala com o Bandeirante? Eu não falo com o Bandeirante, não Ganhei 4.560 dólares E 2.570 RPs Bom, vou finalizar isso por aqui A gente espera que você tenha gostado Clica no gostei E aí, se inscreve nos favoritos O canal do Rafa está aqui na descrição Eu espero que vocês entrem lá E se inscrevam E se inscrevam aqui no meu também Se não tiver inscrito Gente, considerações finais? Eu amo vocês Só isso Não me chame mais Para esse tipo de corrida Por favor Então vamos lá, gente Valeu Ah Breeze Oh yeah Tchau Tchau Tchau